Era uma vez um sábio que entendeu a vida. Ele queria saber o que encontraria do outro lado do oceano. Construiu um barco e navegou por todo o mundo. Conheceu as pessoas para entender seu próprio pensar. Leu escrituras, estudou a ciência, criou a arte. Um dia ele voltou e teve filhos, e os ensinou. Contou o que existia do outro lado do oceano. Contou como eles deveriam pensar. Pregou as escrituras, ensinou a ciência, contou-lhes sobre a arte. Quando o sábio morreu, seus filhos já eram sábios, e eles queriam ver com os próprios olhos o que encontrariam do outro lado do oceano. Construíram barcos e navegaram por todo o mundo. Eles conheceram as pessoas para guerrear. Disseram conhecer as escrituras, disseram ter domínio sobre a ciência. Disseram o que era a arte. Um dia, lembraram, que pouco antes da morte, o sábio dissera Eu queria ser aquele feliz homem burro que nunca soube o que existia do outro lado do oceano.